e como colocar o link do whatsapp nos stories do instagram você quer saber mais eu sou carlos henrique dono do canal em tutoriais bom pessoal fazer um vídeo aqui super fácil e rápido de como colocar o link do whatsapp nos stories do instagram quem chega de enrolação bom a primeira coisa né que a gente precisa fazer pessoal é um seguinte precisamos é usar né um gerador de link do whatsapp então faz o seguinte eu vou abrir aqui o muzila você vai colocar aí no google gerador de link do whatsapp vou pegar esse primeiro link aqui ó show de bola bom pessoal depois que vocês acessaram o site vocês vão fazer o seguinte vocês precisam é inserir o número né aqui bem rápido e aqui precisa de uma mensagem de terça aí fica seu critério vou colocar aqui ó vou vir na opção gerar link pronto ele gerou o link aqui tá pessoal vou vir aqui em copiar link link copiado certinho agora vou sair aqui desse site e vou voltar lá no insta vou vir aqui como se fosse nos stories beleza pessoal peguei uma imagem aqui só para não perder muito tempo para colocar o link aqui do whatsapp nos todos os stories do instagram vocês vão clicar nessa opção aqui de sticker ou figurinhas e aqui nessa parte pessoal você vai procurar por link aqui link ele pede para você colocar a url né eu vou inserir a url aqui na verdade eu só vou colar que eu copiei lá do site bom eu coloquei a url aqui tá pessoal agora agora precisamos personalizar figurinha né para ficar mais interativo então bora lá vou colocar aqui ó whatsapp vou colocar aqui assim acessa meu whatsapp vou vir aqui em concluir bom pessoal podem perceber aqui ó acho que não dá para aumentar mais não dá assim vai ficar basicamente assim tá depois que você postar os stories quando a outra pessoa for visualizar seus stories ela vai clicar aqui nessa opção do link e vai ser redirecionado diretamente no seu whatsapp você pode clicar aqui em cima para personalizar ó aí fica a seu critério você pode colocar aqui em gif e aqui em seta certo para ficar bem bacana depois só postar nos seus stories simples fácil e rápido espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer dúvida deixa aí nos comentários eu vou ficando por aqui um forte abraço obrigado fui